Então, Carlinhos, como eu tava dizendo, se você quiser que eu toque alguma música em especial pra você, é só avisar, hein, Carlinhos? Oi, Carlinhos. Vai comprar o convite comigo, né? Oi, oi. Eu tava aqui antes, não percebeu, não? Eu sei que isso pode ser muito duro pro seu ego fraco, mas eu não costumo prestar atenção em você. Carlinhos, você pode ficar comigo na festa, viu? Na área VIP. Jura? Ô, Catarina, não faz isso, não. Apelar é feio. Não tem área VIP nenhuma, Carlinhos. Ó, ó. No meu lado, do lado da Babi, da Lorelai e das minhas outras amigas do colégio, não é área VIP, Carlinhos? É assim. Desculpa aí, Pedro, mas, né, vou comprar da Catarina. Você é um fraco, Carlinhos. Ah, não dá bola pra ele, não, viu? Ele tá assim, todo nervosinho, porque sabe que vai perder uma aposta. Não, eu tô nervosinho desse jeito, porque eu não te beijo há muito tempo, meu amor. Se depender de mim, esse teu nervosismo só vai aumentar, tá? Eu já comprei ingresso pra festa, cara. Compra, vai ser a festa. Compra de mim. Acabou de comprar? Não, 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 peraí, eu tô vendendo pra ele antes de você. Ó, se comprar de mim, amanhã eu lavo banheiro da República no seu lugar. Comprados da senhorita. Ah, se quiser disputar comigo, vai ter que se esforçar mais, querido. Pois eu quero disputar, é você. E eu vou me esforçar muito pra isso, sim. Tadinho. Tchau, Dodói. Hoje não é meu dia. Ela é cruel, né, cara? Pra você. Então tá, valeu. Obrigado. Já vendi dez. E o Theo? Ah, o Theo? Não sei, mas ele não anda muito animado, não. Ele tá desanimado por quê? Ah, aquele Lúcio e o Eric pegaram no pé dele hoje no colégio. Pena hora de ter uma conversinha com aquele Eric. Ah, olha só pra isso, cara. Ela deve ter uns dois litros de silicone em cada lado. Ô, Dodói, dá pra você parar com esse estudo de anatomia e prestar atenção no que eu tô falando? Cara, foi mal, mas se eu parar de estudar, eu esqueço como é que é a matéria. Ah, claro, claro. E como eu já vi que você é um grande estudioso do assunto, você podia me dar umas aulinhas. Sobre mulher? Não, sobre uma mulher. A sua colega de cafofo, Dodói. A Lorelay. A Lorelay. Dodói, eu quero que você me passe tudo sobre ela. Que ela gosta de comer, beber, filme, música, tudo, tudo, tudo que você sabe dela. Você quer a ficha completa? O que eu ganho com isso? Um ingresso pra festa do século. Ah, é? Só que eu já tenho um ingresso pra festa do século. Então, perfeito. Agora você tem mais um ingresso pra levar uma gata. E aí, que gata? Não. Não que eu não conheça nenhuma gata, eu conheço milhares, bilhares de gatas. Só que, coincidentemente, elas sumiram. Deve estar rolando algum tipo de congresso, mundial de modelos, algo parecido. Você mora com duas fêmeas, cara, de primeira qualidade. Uma. É claro, você vai passar pro papai aqui o serviço. A outra. Sente o perfil. A Josiane, ela é muito gata, cara. Boa ideia. Calma, 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 calma. Primeiro, você vai me passar aquelas informações confidenciais sobre a vida da minha Lorelay, não vai? Ô, hotel, seguinte. A Lorelay é do tipo de garota que curte cinema iraniano, entendeu? É iraniano? Iraniano, cara. Olha, gosto não se discute. Você tem que saber disso. Ela também é uma grande qualidade. Você e o Pedro estão de parabéns, Catarina. Isso aqui ficou muito bom. Obrigada, seu Hélio. O senhor pode ficar tranquilo, tá? Vai rolar tudo na maior paz. Seu Hélio. Oi, Pedro. Eu tava aqui admirando o trabalho de vocês. Olha, eu fico muito feliz que você e a Catarina se entenderam e fizeram o trabalho de equipe. Parabéns. Equipe total. Nós somos uma dupla dinâmica. Casal 20, né, Catarina? É, somos unha e carne. E que horas acaba a festa? Em duas. Duas e meia. Duas e meia. Isso aí. Boa sorte e que tudo corra bem pra vocês. Obrigada, seu Hélio. Tchau. Tchau. Su Hélio. Oi, gatinha. Oi. Chega de trabalho por hoje, né? Já resolvemos tudo, né, Pedro? Normalmente eu não gosto de olhar pra tua cara, não. Mas hoje foi muito bom você aparecer. A gente precisa levar um papo sério. Arturzinho. Oi, e aí? E aí, cara. Tudo bem? Te achei meio estranho hoje mais cedo no colégio. O que foi? Você não tá pensando em se meter na história do Fred e do Theo, não, tá? Fica tranquilo, Fausto. Esse Theo Lopes vai ser condenado. Tem certeza mesmo, Luísa? Eu não posso garantir nada. Até porque a sentença quem vai dar é o juiz. Mas com depoimento do namorado da sua filha, o Eric, a chance de condenação desse rapaz é muito grande. Relaxa. Tá bom. E você já deve estar sabendo que o meu irmão foi convocado pra uma audiência por conta daquela história no clube com o Fred, né? Pedro, Pedro, eu acho... Calma, Cátia. Tô sabendo da audiência, sim, e daí? Você sabe também que ele só tá respondendo na justiça por conta do seu testemunho. Agora, olha na minha cara, Eric. Olha na minha cara e diz que você viu o meu irmão bater a cabeça do Fred numa pedra. Olha na minha cara.